Os telefones sem fio da série TS51 facilitam a comunicação em casa ou no escritório e agilizam o seu dia a dia. O TS5121 é o telefone ramal da série e para funcionar você precisa registrá-lo no telefone base TS5120. Com identificação de chamadas, viva voz, display e teclado luminosos, agenda para 70 contatos. Possui também entrada para headset ou fone de ouvido e prendedor de cinto, que permitirá ter mais liberdade para realizar outras atividades enquanto fala. Além disso, os telefones da série TS51 tem capacidade de expansão para até 7 ramais e você pode fazer ligações internas, transferir chamadas ou ainda fazer conferência a três, como por exemplo, entre dois ramais internos e um número externo. E para facilitar, a agenda é automaticamente compartilhada entre telefone base e ramais, sem a necessidade de registrar cada contato mais de uma vez. Com o bloqueio de chamadas, você poderá programar seu telefone para não receber mais ligações a cobrar e também poderá bloquear chamadas originadas. Os telefones da série TS51 possuem tecnologia DECT 6.0. E o que isso melhora na sua ligação? Áudio com qualidade digital e muito mais alcance para falar sem interferências. Intelbras TS51. A série completa para você falar bem em casa ou no escritório.